Fica a dica com Verusca Boechat. Oi, eu sou a Verusca Boechat, a Doce Verusca. Hoje eu tô aqui pra sugerir formas que eu uso pra fazer com que na minha casa a tecnologia seja usada pra unir a mim e as minhas filhas ou as pessoas que estão isoladas comigo na quarentena. Já esteve a minha mãe, hoje tá a minha irmã também com a gente. E não fazer com que a tecnologia seja um entrave entre a gente. Por incrível que pareça, é uma tentação muito grande. Muitas vezes ao longo do dia, desses tantos dias de isolamento, no nosso caso mais de 100 dias, muitas vezes você olha em volta, para pra pensar, cada um tá no seu canto fazendo uma coisa do seu interesse. Então o que eu faço pra que isso não aconteça, ou pelo menos pra que isso diminua, primeiro respeito e segundo interesse no outro. Então muitas vezes eu me aproximo das minhas filhas pra saber o que elas estão fazendo, do que elas gostam, em qual universo elas estão navegando e participo daquilo. A minha primeira dica aqui foi sobre um aplicativo, que é Febre Entre os Adolescentes. Eu já faço parte disso só pra acompanhá-las. Os filmes e os seriados de que elas gostam, que elas adoram assistir, eu pergunto quais são. Muitas vezes não é meu interesse primordial, mas eu gosto de ver com elas, eu sento pra assistir com elas. E o oposto disso, muitas vezes eu puxo as minhas filhas pra filmes que são da minha época, que estão passando aos montes na televisão e que elas jamais começariam a assistir por vontade própria, porque não sabem o quão importante, o quão relevante e até o quão clássicos são esses filmes. Então, eu acho que o WhatsApp pode ser usado pra unir, muitas vezes eu uso ele pra mandar recados pra elas. As regrinhas que eu gostaria que fossem cumpridas na nossa casa ao longo do isolamento, às vezes eu mando pro WhatsApp, porque se eu tenho uma pré e uma adolescente em casa, e a gente às vezes tem dificuldade até de se comunicar com essas pequenas pessoas, eu mando pro WhatsApp, olha, tem que tomar uma hora de sol por dia, nem que seja no canto da janela, nós temos que fazer as refeições juntas, não adianta cada um descer na sua hora e comer, pra que o isolamento não vire um distanciamento entre as pessoas dentro da própria casa. Da mesma forma, eu tô usando a tecnologia muito, 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 pra me unir às minhas amigas que não estão comigo na quarentena, não estão comigo no isolamento. A gente procura assistir séries em comum, mesmo que em horários diferentes, filmes em comum, mesmo que em horários diferentes, e a gente sugere uma pra outra, a gente interage, a gente comenta, a gente chora, e a gente ri sobre esses temas. Então, essas são algumas dicas. A tecnologia precisa ser uma ponte entre nós e as pessoas que nós amamos, e não um entrave. Um beijo, fica a dica. Tá acabando, vai passar.